Em direção, eu quero alguém Eu quero seu coração E eu vou, 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 tô liberado Solteiro, tô liberado Quem me quiser agora, hein, tô liberado Solteiro, tô liberado Quem me quiser agora, hein, tô liberado Quem me quiser agora, hein, tô liberado Solteiro, tô liberado Solteiro, tô liberado Eu quero amor Em direção, eu quero alguém Eu quero alguém